Música Faz ver oérmão Vamos lá. 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 eu não vou aprender ... 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 Mas eu quis fazer uma pronúnção, mas esta ironia nãoListen, que se fossem mais ostentado a a a ah bom bom ... ... Obrigado. Hoje em dia, você pode ver. É assim. Bye-bye. Coisa. Bye-bye.